Salve nação tricolor! Vamos ao mercado da bola do São Paulo. Se inscreva no canal e deixe o like. Mudando o jogo mais uma vez, Marquinhos pede passagem no São Paulo. O São Paulo acabou perdendo para o Palmeiras pelo placar mínimo. Com o gol de Rony os palmeirenses levaram os três pontos para casa e se classificaram de forma antecipada. Mas se engana que o São Paulo só teve coisas para se lamentar. Uma das principais questões foram as mudanças realizadas por Sene que fizeram com que o time melhorasse e atacasse mais na segunda etapa. A principal delas foi do atacante Marquinhos. O jogador causou lances de perigo pela ponta direita e quase marcou um belo gol de longe, onde por infelicidade a bola acabou ficando de atrave. Fato é que isso não ocorreu pela primeira vez. Marquinhos tem entrado bem e sendo um ponto diferencial em jogos onde o São Paulo tem dificuldades para transpor defesas bem postadas. Rogério Sene sabe disso, e até mesmo vive cobrando a diretoria são paulina para reforçar a posição. Pedrinho chegou a ser sondado, mas o treinador já disse que o interesse acabou. Com isso, a possibilidade segue para Marquinhos, que pede passagem para ter mais minutos no time de 2022. O atleta tem menos de 200 minutos até aqui, mas sempre que esteve em campo contribuiu. Marquinhos na partida diante do Palmeiras ganhou 4 de 7 duelos no chão individuais, acertou um drible e realizou duas finalizações. Além disso, puxou jogadas de perigo pelo lado direito. O São Paulo mostrou interesse no atacante Júnior Moraes, do Shakhtar Donetsk. O atleta de 34 anos, que já pode ser considerado livre no mercado, possui ótimos números e é o maior artilheiro estrangeiro da história da equipe ucraniana. Ao todo, Júnior defendeu o Shakhtar em quatro temporadas, totalizando 106 jogos, 99 como titular. Nesse período, foram 62 gols e 21 assistências, totalizando 83 participações diretas e uma participação em tentos a cada 102 minutos. A carreira de Júnior no exterior é extensa. Na Ucrânia, o jogador também atuou pelo Dinamo Kiev e Metalu Donetsk. A Cidade de Júnior no exterior é extensa.